Eu vejo o que muda, nos liga, solta, aumenta Esse amor faz em nós dois tornar um só Cada abraço, cada toque De fazer crescer melhor, o amor merece o amor Minha princesa, minha princesa A minha vida vem pra fora Minha princesa, minha princesa A minha vida vem pra fora Minha princesa, minha princesa A minha vida vem pra fora Baby, encontrou Foi me jogu daqui contisse com mim Não, não quer grita alto que pra mundo ouvi Grita mais alto que pra mundo sebi Manta mahal Uh, 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 uh Oh, uh, 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 uh E aí